Bom dia a todos, bom dia em especial ao torcedor do Botafogo que amanheceu hoje machucado, triste, incomodado, assim como nós, também machucados pelo resultado de ontem, mas estamos trabalhando aqui diariamente para fazer esse clube gigante ainda maior. Estou vindo aqui publicamente para fazer uma manifestação especial ao nosso torcedor em função de algumas notícias que estão sendo vinculadas, compartilhadas, viralizando de fora a fora em relação a minha coletiva de ontem. Então é bom não perder tempo e a gente esclarecer de uma vez. O máximo responsável por tudo que acontece na parte esportiva do Botafogo sou eu e jamais, e jamais irei transferir a responsabilidade para nenhum jogador. Nós temos uma relação muito honesta, muito direta, muito verdadeira no nosso dia a dia. Deixar claro para o nosso torcedor que nenhum jogador em nenhum momento pediu para sair, pediu para ficar de fora. Nós temos um grupo de homens, caras corajosos, caras que tem força, caras que são trabalhadores no dia a dia. E hoje está se vinculando muitos recortes, em tempos de hoje onde pequenos recortes viralizam, pequenas falas são compartilhadas em tweets, são compartilhadas em rios, em Instagram e várias ferramentas de e-mail social hoje, sem ter o verdadeiro e o contexto adequado, acabam gerando falsas notícias. Então deixar muito claro para aqueles que querem tumultuar nosso ambiente interno que não vão conseguir. Eu sou o máximo responsável por tudo que acontece aqui dentro e jamais vou passar essa responsabilidade para nenhum jogador. Falar para o nosso torcedor que as coisas ainda não estão acontecendo da maneira que a gente gostaria. Botafogo faça por um momento de transformação, de reconstrução e a gente precisa de todos unidos. E aqueles que querem fazer o tumulto externo entrar aqui dentro não vão conseguir. Quando eu manifesto que alguns jogadores precisam descansar, que a gente precisa ter mais presença, mais volume de jogadores, mais número, é justamente para que a gente possa evitar os cancelamentos. A gente possa evitar que alguns jogadores sejam hostilizados e fiquem marcados como culpados. Porque o futebol tem muito disso, eleger os culpados e não os responsáveis. E eu estou aqui para proteger o meu grupo, proteger os meus jogadores e ninguém vai conseguir fazer o contrário. Então, não interprete de forma equivocada. Por favor, o nosso torcedor, aquele torcedor verdadeiro, vai lá. Vai lá na coletiva, acessa a coletiva e assiste toda. Não confia nesses recortes, nesses tweets, nesses que estão sendo difundidos e compartilhados aí. Vai lá e assiste toda a coletiva e entende o contexto todo. E aí depois você dá a sua opinião. Um abraço a todos e vamos com fé, força, fique com Deus.